Se você tá querendo donatar no NTO Lost, fale com a DM que veio através do meu canal e você vai conseguir triple points. Normalmente você só consegue esse benefício acima de 100 reais. Porém, se você falar que veio do meu canal, a partir de qualquer valor você vai conseguir o seu triple points. E você que tá precisando de uma logo ou capa profissional pro seu canal, tipo pode ser pro servidor, pra botar o ícone do servidor, tipo essa que eu tenho no meu canal mesmo, vou deixar pra vocês no segundo link da descrição, eu vou deixar o contato do criador, pra vocês fazerem um orçamento e, sem compromisso, saber quanto é que fica pra vocês deixarem seu canal bonitão ou deixar seu servidor com o ícone diferenciado. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um sorteio que eu fiz, não é bem um sorteio na verdade, é tipo um concurso e eu tinha lançado no seguinte vídeo. Deixa eu achar ele aqui. Hum, foi dentro do Ultimate, cara, eu não tô vendo. Aqui ó, esse, torrando 200 pontos no NTO Ultimate. Eu fiz, teve 1.100, enfim, 1.100 views. Os comentários aí e tal, respondi a galera. Galera, esse vídeo é pra falar pra vocês, pra vocês assistirem sempre os vídeos inteiros, tá ligado? Porque eu vejo que a galera, às vezes, comenta umas coisas nada a ver. Pede umas coisas nada a ver, já aconteceu muito. E também perde algumas coisas. Por exemplo, olha só. Eu queria ver a data desse vídeo aqui, mas... Enfim, enfim, né? O que é que eu quero falar? 1.100, né? Pronto. Como eu falei, tinha um concurso nesse vídeo aí, que eu tinha pedido pra galera mandar um print criativo. E eu ia fazer um concurso pra dar uns itens VIP, tá ligado? Enfim, eu expliquei no vídeo. Aí, eu recebi esses e-mails. Porém, vou mostrar pra vocês agora, juntos, a gente vai ver agora, o vencedor, inclusive. O que é que eu quero dizer? Só teve um cara que participou. Ou será dois? Enfim, vamos ver. Não, é dois. Dois caras que participaram. Olha só. Primeiro. Esse aqui mandou um vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Tô analisando aqui a foto. O Toal 7. Um coração. Alguns itens. Um meme ali de um cachorro. Um madar aqui embaixo. E tocando a música de Mipcipose. O dia tá lindo. Beleza. Agora, bora ver o outro. Esse daqui tá tocando uma música. que eu não conheço. Lindo, querido, solteiro. Eita peste. ADM, ALKS. E uma bonequinha aí caindo dinheiro em cima dele. Porra, velho. Vou dizer uma coisa. Os dois vão ganhar. Os dois vão ganhar. Tá ligado? Vou pegar o nick de vocês. Quer dizer, vou responder esse e-mail aqui. E os dois vão ganhar. É, eu tava assistindo o vídeo de Nalu aqui, né? Vamos dar o like aqui. Tava vendo o vídeo de Nalu. Enfim. Os dois vão ganhar. Eu vou mandar um e-mail pros dois. Os dois ganharam. Fim do sorteio. Dia 3 do 8. Porque eu decidi que seria isso aí. Enfim. Assistam os vídeos inteiros. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Deixem o like no vídeo. Por gentileza. Caso queira compartilhar também. Fica à vontade. E é isso aí. Se quiser criar conta também. Pra ficar assistindo os vídeos. Pode criar e dar o like. Vou gostar de todo jeito. Beleza? Tamo junto. É nóis.